Caras e bocas, esperta e muito mimada, Bianca sempre teve todas as vontades atendidas por seu bisavô, o milionário Jaques. Mãe, dá pra ser feliz sem ser rica. Mas o que essa garota mais deseja é desvendar o segredo que sua mãe, Daphne, faz questão de esconder. A menina tem o direito de saber quem é o pai. Já disse que não me interessa, você é produção independente. E com a ajuda de seu melhor amigo, Felipe, ela vai tentar resolver esse mistério. É o que eu vou fazer. Felipe, você vai me ajudar a achar ele. Dia 13, estreia a nova novela das sete, de Valsir Carrasco. Caras e bocas.